O que será que será que andam suspirando pelas alforras Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza Estão na natureza, será que será O que não tem certeza, nem nunca terá O que não tem conserto, nem nunca terá O que não tem pamão O que será que será que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais deirantes Que juram os profetas embriagados Está na romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes Está no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos